O EVH1 tem um elenco ilimitado, cheio de carência, como você mesmo disse, que conseguiu passar vencendo de virada. Aprende Goiabeiras, ops, Palmeiras, vamos, Lion. Como é que é? Ah, porque quando o Palmeiras perdeu pro Fortaleza, eu coloquei lá que, pra um time que quer ser campeão, pro time que quer ser campeão, não pode perder pro Fortaleza. Surtou nos stories. O Ricardinho, a gente sabe, tá muito bem o Fortaleza, inclusive a gente vai falar do Fortaleza agora, mas quando o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, e aí foi um Fortaleza que o Palmeiras enfrentou com, acho que, seis desfalques. Mesmo que lá, o Palmeiras não, pra quem quer ser campeão, o Palmeiras não pode perder esse jogo. O Fortaleza quer o quê, cara? O Fortaleza tá brigando pra quê? O elenco do Fortaleza não é um elenco bom, o time do Fortaleza é um bom time. O Fortaleza briga pra quê no Campeonato Brasileiro nesse momento? Ok, muito bem. O que isso tem a ver? Não, nada. Não tem nada a ver. Perder pro Fortaleza hoje é natural. Com sete desfalques não é, Ricardinho. Com sete, com onze, com quinze... Não, não, Ricardinho, desculpa. Jogar contra o Fortaleza hoje e perder faz parte... Não, 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 não. Não tente lacrar. Não, não, desculpa. Tá bom, a tua opinião é diferente da minha. Não, não, desculpa. Porque é isso, cara. O time do Fortaleza é muito bom. Bom. O treinador é muito bom. O elenco é bom. O elenco não é bom. É bom, sim, senhor. Não é. É bom, sim, senhor. Bom, beleza. Então fala aí do Fortaleza, Ricardinho. Não vou falar nada. Fortaleza 3, com todo o respeito, tá o Fortaleza, tá? Eu tô vendo. Falando de verdade. É que eu acho que por um time que essa questão... Campeão. Jogando contra o Fortaleza, mesmo que fora de casa, com sete desfalques, o Fortaleza, o Almeida não pode perder. Mas, beleza. Não à toa, tá vendo onde tá na situação, tá? Acho que na quarta posição, quarta ou quinta posição, o Almeida. Fortaleza 3, 1 pro Rosário Central. Graças a Deus trocamos de assunto, o Ricardo Martins. Tomou um sustinho, né? Tomou, né? O Fortaleza tomou um sustinho. Tomou um gol no comecinho do segundo tempo, mas aí mostra a força pra virar o jogo, né? E tem um resultado espetacular. O Fortaleza, a gente já repito, já não é de hoje, que vem brigando no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, acho que há duas temporadas, virou o primeiro turno, todo mundo dizendo que o Fortaleza ia ser rebaixado no Brasileiro. O time faz uma arrancada e desclassifica pra Libertadores, do ano seguinte. Aí cai na Libertadores e chega na final da Copa Sul-Americana. O trabalho do Voivodo é espetacular. E o Fortaleza tem feito boas janelas? Sim. Você pega os jogadores que o Fortaleza contrata, o time anda? Sim. Fortaleza foi contratar o Marinho, falaram que o Fortaleza tava fazendo uma loucura, que o Marinho ia pra lá pra passar férias. O Marinho chegou lá achando que ia ser o dono do time. Foi colocado no seu devido lugar e hoje é um cara extremamente importante pra esse time do Fortaleza. Eu respeito o Vitor Lopes, eu amo o Vitor Lopes, mas o Fortaleza hoje é um time pra brigar por título de Sul-Americana e pra brigar pelo título brasileiro, porque tem sim um bom elenco. Pra mim é o favorito. Eu entendo que o... A gente participou no Botafogo? Não, por quê? O que aconteceu? Eu entendo que o Corinthians tá... Não, não, não. Peraí, eu não entendi. O que aconteceu com o Botafogo? Foi porque o Botafogo chegou ontem, eu não sei. Aonde? 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 No Island? Contra quem? Não acredito. É porque minha participação... Filco, então? Tá bom, fico. Perdão. Pode falar, Giovanna. Desculpa. Não, é que assim, deixando bem claro que favorito não quer dizer que vai ser campeão, mas pra mim é o favorito na Sul-Americana contra o Corinthians. É claro que o Corinthians hoje tem mais elementos, principalmente em relação a... Sabe onde é a decisão, Gil? Produção, onde é o jogo da... Mas o Corinthians hoje tem elementos que o colocam como um time, na minha opinião, que pode dificultar a vida do Fortaleza, porque tem em todos os setores jogadores de qualidade hoje, no gol o Hugo Souza, na zaga o André Ramalho... Hugo, Giovanelli e Souza, por favor. No meio-campo o garro e no ataque o Tales, então acho que isso contribui bastante pra uma evolução do Corinthians e pra que o Corinthians tenha um pouco mais de esperança, principalmente nesses jogos de mata-mata, mas sem dúvida pra mim o Fortaleza hoje, pelo futebol que vem desempenhando e pela continuidade de desempenho e até pelo que a gente viu ontem, né, de não sentir e conseguir correr atrás do resultado, acredito que o Botafogo... Ô meu amigo Pedro... Que o Fortaleza hoje... Meu amigo Pedro... Eu acho que o time que briga pra ser campeão brasileiro, que é o que o Valerias tá brigando... É isso que eu ia te perguntar. Ele, automaticamente, é um dos favoritos pra galera do Sul-Menac. É, vamos ver quem sai ali de bota aí... O principal adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro é o Fortaleza? Ah, no Brasileiro não tem vários. Tem? Tem um time que só tá focado no Brasileiro agora... Por quê? O que aconteceu? Foi eliminado ontem o Palmeiras, foi eliminado a Libertadores da América. Foi mesmo? Pelo Botafogo. Putz! E aí, foca só no Brasileiro. Você tem certeza disso? Então, assim... Qualquer um pode ganhar ali. Do Botafogo até o Palmeiras, Fortaleza, Flamengo... O Palmeiras pode ser campeão brasileiro? Pode. Da Libertadores não pode mais. Ah, não? Por quê? Porque foi eliminado ontem. Mas... Enfim, aí pode ser eliminado. Mas foi eliminado aonde? No Alias. O time da virada. Entendi. Ok. Eu não quero mais apresentar não, mano. Então vai embora. Levanta e vai embora. Que nem o Palmeiras foi embora. Pode ir. Faz que nem o Palmeiras, então. Levanta e vai embora. É... Sai do estúdio. Sai do estúdio. Ah, não quer mais apresentar o programa? Sai. Levanta aí, ó. Tira o microfone, tira o retorno. A porta é ali, ó. Vai embora. Não aguenta, vai embora. Pode ir. Pode ir. Não quer apresentar o programa? Sai, irmão. Sai. Pode sair. A porta é ali, ó. Abre a lixuminha a porta, por favor. Pode abrir, ó lá. A porta tá até aberta. Vai, irmão. Vai embora. O Louro José. Vai embora. É engraçado isso aí. Vai embora, irmão. Vai embora. Não tá feliz, vai embora. Ninguém tá te segurando aqui. Não falei que eu tô feliz. Então eu não quero mais apresentar o programário? Só falei que a gente tem que dar andamento pro programa. Sim, mano. Pode dar. Pode ficar voltando em assunto que já foi falado. Como é que foi ontem, Marlos, por favor? Deu dois. Ah, ok. Obrigado. Perfeito. Bom. Fortaleza, pra vocês estão favoritos pra Sul-Americana. Pra gente tá falando assim, né? Pra mim, sim. Cara, de novo. Uma vez que tem um time que tá brigando pelo título brasileiro na Sul-Americana, esse time é um dos favoritos pra ganhar na Sul-Americana. Se não for o favorito. Tem Cruzeiro também, né? Se passar hoje pelo Boca, né? Vamos ver se vai passar pelo Boca. Acho que quem sair ele vai ser um grande desafio. É chato, mano. Mas o Fortaleza meteu quatro no Boca no passado. Esse ano. Esse ano. Esse ano. A produção falou que a volta é no Castelão, tá? Opa! Como foi no passado, quando o Fortaleza elimina o Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Tá. Bem. Vamos ver, Lion. Lion. Tá bem, tá bem. O Fortaleza venceu o Rosário Central por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 21, e assegurou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2024, onde enfrentará o Corinthians. Os times vão se reencontrar e decidirão uma vaga para as semifinais do sertane. O jogo de ida será na Arena Castelão, entre os dias 17 e 19 de setembro. Já a volta acontecerá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Tchau. Tchau. Tchau.